Para a gente falar o português, claro, quando a gente tem estudos teóricos sobre isso, os reprovados sempre são os próprios e os pretos. Bom, quem vai fazer a exposição é o senhor... Jesse, o senhor Jesse. Podemos sair da mesa. Boa noite a todas e todos. Cumprimentar aí os presentes. A heróis da resistência, porque o trânsito realmente está de matar hoje. O vereador Reis pela iniciativa, pelo acompanhamento e direcionamento. Os companheiros das três e principalmente os professores que saíram dos seus locais de trabalho ou das suas casas e vieram até aqui. A gente queria iniciar essa apresentação pontuando algumas coisas que configura, que dá o preâmbulo para a configuração das propostas. O Marques já adiantou uma questão que eu acho que é fundamental a gente ressaltar. O governo Haddad apresentou durante toda a campanha eleitoral um plano de governo. E esse plano de governo foi escolhido pela maioria dos paulistas. E seria a irresponsabilidade do governo não implementar o que ele se propôs a implementar. Entre as questões a serem implementadas e difundidas durante a campanha eleitoral, eu vou pegar só algumas delas para dizer como que isso se transformou na proposta de orientação. A primeira questão é da educação integral. Na perspectiva de que a maioria dos grandes países, os países mais desenvolvidos do mundo, tem um período expandido de educação e pensa a educação integral e tempo integral. E é uma possibilidade que está proposta na reorganização e que a gente acha que a médio prazo, não a curto prazo, a médio prazo é possível a gente implementar estendendo paulatinamente o tempo de permanência nos alunos, numa perspectiva de educação integral. Uma educação integral que não é só ampliando a hora de aluno na escola, sem diversificar e sem ampliar o leque de possibilidades pedagógicas para as nossas crianças. A segunda questão é a alfabetização na idade certa. O prefeito Haddad, quando ministro, produziu um programa que se chamava o PNAE, que é o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que previa. E é um pacto que todos os prefeitos, todos, de todas as cidades do Brasil, assinaram para garantir que todas as crianças fossem alfabetizadas até os 8 anos de idade. Isso está presente, inclusive, no processo de reorganização do primeiro ciclo, que é o ciclo de alfabetização que está proposto no documento. A terceira questão são os ciclos de aprendizagem. Numa discussão que todos os estudos teóricos apontavam, que a necessidade de diminuir a quantidade de anos nos ciclos, dado a perspectiva de que, mantendo-se a divisão, a organização do ensino fundamental, em dois ciclos, como é ainda hoje, do primeiro ao quinto e do sexto ao nono, a gente teria problemas para recompensar, do ponto de vista pedagógico, as crianças no seu aprendizado. Então, a divisão e reorganização em três ciclos viria para resolver essa questão. E o que é a principal preocupação, a primeira coisa é que isso não é novo. Na gestão Paulo Freire, a gente tinha uma organização de ciclos. Era o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo ano. Já era assim. Então, nós não estamos inventando a roda. Para a gente implementar aquele tipo, aquela tipo de organização de ciclo, de ciclo, ele foi feito a partir de amplos estudos e debates, inclusive com a rede. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é por que, fundamentalmente, é necessária a organização, qual é a coisa diferencial. Na própria proposta, ele apresenta esses dados. Os meninos de quarto ano, as avaliações externas apontam, por exemplo, a diferença em rendimento de um aluno do quarto ano para um do oitavo ano, em 28% em português e 64% em matemática, a menos. Então, isso é um diagnóstico que todos nós sabemos. Os professores temos clareza dessa dificuldade que tem a passagem do primeiro ciclo, do segundo ciclo. E era necessário fazer algum tipo de rearranjo, uma nova formulação de propostas para enfrentar esse problema. A penúltima questão que eu queria apontar é a questão da reorientação curricular, proposta no plano de governo e que está sendo efetivado nesse período, inclusive com essa audiência pública. E, por fim, a gestão democrática, democratizando a forma de gerir a escola pública, como a gente tem colocado. Então, eu acho que esse é um preâmbulo necessário para a gente entender o que está sendo proposto. Então, nós temos esse problema vinculado com o último que eu vou colocar, que é a questão... A rede municipal de São Paulo é uma rede bem organizada. Diferentemente, por exemplo, da rede estadual, não sei se o vereador rei sabe, mas no Estado, que eu sou supervisor da rede estadual também, os alunos, os professores para dar aula precisam ser professores. Diferentemente da prefeitura que precisa. Na prefeitura não tem nenhum professor estudante. Na rede estadual o aluno acabou a EJA. Eu estou acompanhando isso de perto. Acabou a EJA em julho. Fez uma matrícula na faculdade. Tem uma declaração de matrícula e já está dando aula. Agora, em setembro. Então, isso é só um exemplo para mostrar que a rede municipal está muito bem aparelhada, os profissionais são altamente competentes, todos eles são bem informados. Mesmo assim, com todos os diferenciais que a nossa rede tem, quase da região metropolitana, entre as 39 cidades da região metropolitana, São Paulo é o 35º em relação à ideia. E eu não estou dizendo aqui, e é muito longe disso da proposta, que a culpa dos alunos da cidade de São Paulo ser o 35º em 39 municípios, essa culpa é dos professores. Obviamente que não. Mas é necessário repensar toda a organização da rede, no sentido de combater isso. Os alunos precisam aprender mais e melhor. Os alunos precisam ter direito à aprendizagem. E essa reorganização se propõe a isso. E é isso que a gente vai debater aqui essa noite. Obrigado. Obrigado.